Música Oi pessoal, está começando mais um episódio do Descubra Roteiros de Verão e hoje a gente vai curtir um passeio por Lomba Grande saindo aqui da Sinoscar Novo Hamburgo a bordo dessa belíssima S10 High Country vem com a gente É um carro de alta performance com motor muito forte um motor extremamente silencioso também para o motor diesel um motor com excelente consumo e um ótimo desempenho eu te diria que tem um excelente carro de passeio em um utilitário num carro que você pode usar na trilha, você pode usar para fazenda ou até mesmo os urbanos Música 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 Nossa segunda parada aqui no nosso trajeto em Lomba Grande Música 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 Se inscreva no canal. Fizemos uma parada estratégica aqui na Fonte da Lomba para hidratar os nossos ciclistas e a gente veio conhecer de onde sai a água que está aqui nessa garrafinha. É daquela fonte ali na casinha branca que vocês estão vendo. Sai uma água de super qualidade e a gente está aqui se refrescando. Embora o lugar não seja aberto ao público, a gente está conhecendo um pouco mais aqui. Nossa parada agora foi na Plantoteca do Henrique Helt. Ele faz aqui um trabalho muito bacana com plantas já em extinção no Brasil. Ele conseguiu recuperar vários tipos e já existe há quatro anos. E quem quiser conhecer aqui, respirar um ar puro, pode agendar e vir conhecer com a família. É um lugar muito bonito. Aqui nós temos uma plantinha muito popular na Amazônia, no norte do país, que é o jambu rasteiro. Aqui no sul é praticamente desconhecida porque é uma planta que não consegue viver fora da estufa. E é muito interessante que eles têm muitos praços típicos que eles usam essa florzinha. E ela tem uma peculiaridade muito interessante, que ela causa uma dormência na boca. Olha, vamos provar então, né, gente? Hum, é bom? Mas já está formigando, está estranho. Ai, meu Deus, perdi minha língua. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso projeto, entender um pouco mais nossa luta, nossa busca, entender um pouquinho mais de botânica, conhecer plantas que provavelmente você não vai mais ver no habitat natural, por favor, venham nos conhecer. Procurem-nos pelo Instagram, Plantoteca. Basta nos chamar no direct e a gente pode marcar qualquer dia da semana nós estamos aqui. Basta marcar com um ou dois dias de antecedência. Depois de visitar tantos destinos bacanas ao longo do dia, chegamos aqui no Parque Martins. O Parque Martins é um lugar super legal aqui para quem quer passar o dia com a família, com os amigos, poder acampar, curtir uma piscina, passeios a cavalo e também descobrir diversos animais silvestres que habitam aqui o local. Oi, Carol, eu e o Colar chegamos aqui no Parque Martins. Tu tem que ver que lugares bacanas que tem aqui na natureza para a gente curtir um passeio a cavalo, para a gente tomar banho de piscina, fazer um belo lanche, um piquenique. A gente está te esperando para o próximo episódio. Bah, queria muito estar aí com vocês hoje. Infelizmente, não vou poder, mas aproveitem aí por mim e curtam esse lugar que Lomba Grande é muito massa, tem muito lugar bom para ir e queria realmente estar aí nesse final de tarde com vocês. Mas na próxima, eu prometo, na próxima eu vou. Tchau, beijão, se cuidem! Encerrando esse episódio incrível de hoje, a gente está aqui agradecendo muito a essa equipe dos Pedrocas, que foram sensacionais, incansáveis, destenidos, nos mostraram lugares incríveis aqui. e a gente encerra com esse pôr do sol incrível que a gente teve no dia de hoje. Beijo a todos e até o próximo episódio!